Fala galera, aqui é o Abut, no vídeo de hoje estou aqui de volta com a nossa série de Taste Planet Forever Continuando aí a nossa jornada com um polvão gigantesco Será que ele vai ficar do tamanho que tá aqui, velho? Do tamanho que tá aqui e comer uma cidade inteira, velho? Não sei Vamos dar um play e vamos continuar, vamos para a fase 9 Falta mais uma, duas, três, quatro e a gente vai pro novo bichão que é o ratão Bora dar um play? E bora jogar Não se esqueça de me seguir nas redes sociais que tá aparecendo aqui embaixo Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito E deixar o likezão pra me apoiar aí bastante no canal, fechou? Come, 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 come tudo, come todo mundo, come todo mundo, velho Sai golfinho serelé, pô, vamos lá 1,200, cara Comi o golfinho pequenininho aqui, só falta o gigantesco agora e a gente acaba essa fase Come o gigantesco, não, dei de cara com o grandão Mano, eles querem me comer, né? É interessante que golfinhos comem polvos A gente aprende a biologia aqui do mundo marítimo nesse jogo, velho Não é possível uma coisa dessa Se bem que eu tenho quase certeza que golfinho não come polvo, velho E que polvo também não come golfinho E que golfinho não come humano Que golfinho carnívoro, velho Polvo carnívoro, golfinho carnívoro Não leve em base esse jogo aqui pra sua vida na biologia, cara Porque não tem nada a ver Provavelmente vai acabar com 2 metros 1,94, velho Caraca, mano, eu não consegui nenhuma estrela Bora pra fase 10 É fase grande Nossa, vai durar 2 horas É fase gigantesca Come latinha As coisas tão caindo Então você tem que ser bem ligeiro Se não, eu não consigo pegar Vamos, Bud, seu lerdo Eu quero muito chegar no rato, velho Eu já enjoei de jogar com esse polvão gigantão aqui Pega, 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 pega Mas o polvo tá jogando muito lixo no oceano, cara Não joguem lixo no oceano Não joguem, cara Olha isso Depois o polvo tem que ficar comendo tudo o lixo que você joga no oceano Então ajudem o polvo Não joguem lixo no oceano Se bem que esse polvo aqui gosta de comer, né, pelo jeito Essas coisas podres aqui no oceano Daqui a pouco eu tô comendo essas toucas maneironas, hein Seria legal que você desse pra colocar uma touca dessa Este polvo não aguenta mais se alimentar de lixo, cara Ele tá ficando barrigudo já Come as toucas Vou aumentar a mapinha, beleza Come tudo as toucas Agora vem uns negócios gigantescos aqui Agora eu já vou comer o colchão, velho Tô com 1,79m, velho Comi É colchão mesmo? Não sei traduzir essa palavra, não Agora eu vou começar a comer carro Que que é isso, cara De novo comer carro Não aguento mais comer carro Só tem lixo nessa região do oceano, cara Só lixo Esse polvinho aqui Vai virar um polvo radioativo Ah, agora sim Agora ficou bonitinho Agora sim eu vou comer aqui, cara Por que que tava caindo tanto lixo? Porque os caras que transportam lixo Tão derrubando tudo o lixo, cara Olha que responsabilidade, velho Comi 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 Uma estrela, com certeza Uma estrela Arrasei, mano Mitei no jogo Vamos para a penúltima fase Com o nosso Polvão maneirão Come Come rapidão, com velocidade Já vi que tem um tubarão palhação aqui Pelo jeito eu sou o lanche, né? Não, mas de novo Nossa, tá lotado de tubarão Ô, tubarão, come os humanos Não come eu que sou um polvinho maneirão aqui Uhuhuhu Ué, cara Uhuhuhu E seus bestas Aí, agora sim, rapaz Comi os tubarões, seus bestas Estava querendo me comer, aí ó, se lascaram Eu consegui comer os barcos, ainda não Comi, boa Boa, acabou, quase Três estrelas, velho Ai, caraca, por muito pouco, bora continuar E vamos para a última fase Com o nosso polvão maneirão Não se esqueça de deixar aquele like Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito E me seguir nas redes sociais Que estão aparecendo aqui embaixo Bora pra última fase, começou Essa fase aqui, como todas as últimas Fases, eu vou fazer o ciclo Inteiro, vou começar pequenininho E no final vou estar comendo A maior coisa possível no jogo Que até agora foi aquelas embarcações Lá de jogar lixo, né O que que eu como agora? Aqui Tampinhas de Coca-Cola Tô vendo que vai demorar 10 minutos Essa fase aqui Mas eu agilizo pra vocês É o ciclo inteiro Tudo que a gente já comeu com ele Com o nosso polvão maneirão A gente vai comer nessa fase Agora tá agilizando o negócio O copo Consegui comer o copo também Vou pegar todos os copos aqui em cima Rapidão Esse peixe aqui ainda não Ele é venenoso Esse peixe aqui é perigoso Ih, rapaz Já me deu uma espetada já Esse peixe aqui é o espetudo Beleza Tá aumentando o mapa Beleza Agora vai Todos esses peixão aqui Lionfish Tô comendo tudo que eu já comi Até chegar nessa parte aqui Na última fase Do polvo, cara Depois vai ser o ratão Ratão vai ser muito massa Vai comer as aves aqui As gaivotas Gaivotas gordaças e suculentas Come sacola Pneu é grande ainda Esse peixe ainda não consigo Esse peixe gordão bocudo aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cadê o peixe bocudo? Agora você vai ser pego, rapaz Agora eu vou te comer Peixe bocudo Vem cá, peixinho bocudo Vem cá Vai, seu besta Imagina você tá no mar Do nada Vem um polvaço gordo E pule de come, velho Aumentou Meu Deus do céu, velho Come tudo aqui, velho Será que no final A gente vai comer Uma cidade com o nosso polvo? Eu acho que não Eu acho que não vai acontecer isso Vamos ver, cara E quanto vocês chutam aí Que vai ser o tamanho final do polvo? Comentem agora Embaixo nos comentários Qual que vai ser O tamanho final do polvo? 50 metros 10 metros 100 metros 1 quilômetro de polvo Comentem aí embaixo Nos comentários Agora Vamos ver quem que vai acertar Quem chegar mais próximo Vai ganhar um negócio aí Que eu tô pensando Vai ganhar um negócio aí Vai ganhar um negocinho aí Beleza Agora eu vou comer Tudo esses tubarão gordão E tô na metade da fase Seis minutos Metade da fase Depois vai ser o tubarão lá O tubarão baleia Que é maior que um carro Cadê o tubarão baleia? Ah é, tem uns helicópterão aqui Ainda não consegui comer eles Ai, quase que ele me mordeu Agora dá os helicópteros Vem helicópterão Comi um Comi dois Quase Ui, tá muito alto Comi três Comi quatro Cinco Ah, escapou Oh, rapaz Mordeu Beleza Aqui agora Mano, os tubarões São maiores Que Que essas embarcações mesmo Olha lá É o último esse aqui Se tiver coisa maior que isso É fodástico Lembrando que a gente tá jogando Na última fase do jogo Jogando, é claro Com o nosso Polvão, né Deixa eu ter coisa pra cá Nossa, velho Tem uns tronco Nossa Aqui tem alguma coisa A gente atravessa Beleza E aqui Tem as palmeiras Nossa, tem um prédio ali Eu acho que a gente não vai conseguir comer ele não Treze metros O que aumentou aqui? Nossa Submarino Nossa, eu vou conseguir comer a cidade mesmo, velho Igualzinha aquela imagem no começo do jogo Os balões e a cidade Então Deu certo a minha profecia Já tô comendo as embarcações de lixo Não, ainda não Parece que eu tinha comido Mas não comi não Agora sim Ha, ha Rapaz, vem tudo Vem tudo, lixão Tô com 27 metros, hein Vamos ver quem que vai acertar Nossa, vem o submarino Vem o submarino gigantesco 41 metros Eu quero comer aquela cidade Eu não quero acabar antes de comer aquela cidade Nossa, velho Gigantesco Tem mais coisa pra cá? Nossa, tem um monte de cocô ali, velho Que será que é aquilo lá? Eu não quero acabar antes de comer aqueles negócios Pera aí Não quero acabar antes de comer aqueles negócios não, velho O último faz aquele monte de cocô lá Já comi a cidade Comi as embarcações maiores ainda De lixo Olha isso Aqui ainda não, hein Será que vai dar pra comer aquilo lá? Eu acho que sim, né? Acho que agora dá Vamos lá voltar Eu quero comer aquilo lá Vai acabar a fase Nenhuma estrela, né, cara? Vamos continuar aqui Terminei a fase do nosso Pum, vamos Completei tudo Vamos voltar aqui E vamos jogar a primeira fase Do nosso Ratão Lindão Maneirão Bora dar um play Rato Faminto Rato Faminto Beleza Tem sempre uma historinha E a gente vai ficando por aqui Porque no próximo vídeo Eu volto com a nossa fase maneirona Com o nosso ratão Que, velho Ele vai comer o mundo inteiro Esse rato vai ficar muito grande Vamos ver aqui Um spoiler rapidão, ó É um rato bem bonitão E vai ser muito legal Jogar com esse rato E o rato come alguma coisa aqui no Aqui no começo Não tem o rato Então a gente não sabe nada sobre o rato Se vocês gostaram do vídeo Deixa aquele like Me sigam nas redes sociais Muito obrigado por assistirem Antes de terminar o vídeo Comenta aí Quem assistiu o vídeo até o final Até esse momento Comenta aí embaixo nos comentários Rato Faminto Porque esse rato aqui vai ter muita fome Vai comer tudo Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu Tchau 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 Tchau